E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Agora eu estou trazendo um novo jogo aqui que se chama Periodic. Então bora lá, o jogo já vai estar rolando aqui. O jogo aparentemente ele é em tela vertical, que é no caso em tela em pé, como vocês podem estar vendo aí na imagem e tudo mais. E vamos ver sobre o que se trata esse jogo. Então aparentemente ele está carregando aqui, quando ele carregar já volto com vocês. E começou. Vamos lá ver qual é a desse jogo. Gente, não esqueçam de dar um like, tá bom? Para ajudar todo o trabalho que é feito aqui no meu canal. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. Ok, tem umas espécies de gatinho com sei lá o que. Clicar aqui em chocar. Bom, aparentemente a trilha sonora está bem legal, está bem acústica até, né? Escolha seu primeiro Periodic. Eu vou escolher esse ovo aqui, ó. Esse ovo aqui, o da direita, eu achei mais bonitinho. Então pegar aqui. Clicar aqui várias vezes. E temos aí o nosso Periodic, que são esses bichinhos fofinhos. Ah, eu nasci de cabeça para baixo? Ok. Já achei fofinho. Que criatura realmente diferente? Trata-se de um Periodic. Eles... Ah, droga, sem querer eu cliquei, pulou alguma coisa. Condutores podem atuar como guias para o Periodic em nosso mundo, contribuindo para reprovar esta espécie incrivelmente diversa. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que o jogo está em português, o que é algo sempre admirável com as empresas. Então, parabéns à empresa que já lançou o jogo aí com o jogo traduzido. Eu sempre elogio isso, tá? Então, parabéns mesmo. Joga com o Will. Eu dei o nome do meu bichinho chamado Joga com o Will. Prepare-se para apresentar o Joga com o Will ao mundo. Lembre-se de estar em um local seguro, blá blá blá, da sua realidade. Ah, ele é um jogo que é de realidade aumentada? Ih, gente, será que eu vou ter que movimentar aqui? Ah, durante o uso da PP. Ih, gente, será que ele é tipo um Pokémon GO? Nossa! Olha isso, gente! Aqui é a tela do meu PC, é isso mesmo. E aí, o que eu faço? Encontro a superfície plana. Peraí, gente, que agora o Will pegue de surpresa. Vou botar ele aqui em cima do computador. Toque duas vezes. Tá, vou botar ele aqui em cima do meu PC. Olha isso, eu tô gravando ali, ó, gente. Vou botar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui em cima. Vem pra cá. Vem! Eu tô clicando, mas ele não vem. Tô aqui duas vezes. Por que que ele não vem, velho? Nossa, tá travando demais aqui, viu, gente? Pra rodar. Encontro a superfície plana, mas isso aqui já é plano, velho. Por que que não tá indo? Calma aí, eu acho que eu tenho que me afastar mais. Deixa eu afastar mais o teclado. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, gente. Ó, eu tô tocando duas vezes, mas não tá indo, gente. Ah, agora foi. Calma aí, gente. Já volto. Beleza, eu consegui botar ele aqui no chão, gente. No chão do meu quarto, como vocês podem ver. Em teoria, é pra ele tá ali, ó. Eu não sei nem que vai dar pra vocês me ouvirem. Faça uma carinha. Esfregando sua cabeça. Como é? É aqui no jogo? Ah, é só mexendo aqui, ó. Ah, eu tô mexendo. Tô esfregando aqui. Cara, infelizmente o jogo é bem pesadinho, galera. Beleza, fiz uma carinha. Então é tipo Pokémon GO, galera. Faça carinho no seu pet pra esse medidor. A atenção dele. Preenchendo faz crescer. Legal. Olha, velho. Ele fica aqui no chão, mano. Beleza, agora a gente clica aqui. Desculpa se o áudio estiver meio ruim, tá, galera? Fui pego de surpresa. Eu não sabia que o jogo era realista. Alimenta e joga com o Will. Lembre-se do medo de dor de plenitude. Legal. Desenhe um círculo no chão para ver o seu dote. Como assim? Entendi nada, mas vou desenhar. Ok. Foi um círculo meio tronche. Olha só que doideira, gente. Você encontrou uma comida do mundo ao seu redor? Deixa eu ficar mais perto aqui do microfone. Senão já era. Você encontrou comida ao redor do seu mundo. Peça ao periódico para procurar comida em superfície diferente para encontrar itens diferentes. Toque na mochila. Só espero que a gente não tenha que ir para algum lugar muito longe. Qualquer coisa, se vocês quiserem que eu traga uma série desse jogo, galera, me peçam aí nos comentários, tá? Ah, Will, eu quero que você traga uma série. Quero saber mais sobre esse jogo. Peçam aí. É, lançar comida. Cara, esse é tipo Pokémon total, velho. Você joga a comida assim, ó. Joguei a comida. E agora? Ele vai lá buscar, ó. No meu quarto, mano. E não tem nada, obviamente, no chão, tá, gente? Vai dar hora. Ok. Essa é a primeira vez que eu estou sendo pego de surpresa nesse jogo. E o jogo, ele está bem pesadinho, gente. Principalmente para poder rodar no meu celular essa realidade virtual. Agora, você teve o seu primeiro desejo. Vamos dar uma olhada. A gente vai clicar aqui. Receber carinho mais 60. A gente clica aqui, ó. E aí, o que a gente faz? Não, sei lá. Fechar. Aproxime-se e faça carinho em Joga com Ele. Então, a gente vai fazer carinho aqui nele, galera. Aí, fiz carinho nele. Beleza. Peraí. Aproxime-se e faça carinho nele. Já fiz carinho nele, velho. Deixa eu tentar fazer carinho aqui. E agora, foi? Aê. Agora sim consegui fazer carinho. Beleza. Ele ficou feliz. Agora a gente clica aqui. Beleza. Tem uma coisa para resgatar. Vamos resgatar aqui. É, para quem curte jogos tipo Pokémon GO, né? Pokémon GO foi nessa vibe, né? Para quem não lembra, Pokémon GO foi na vibe de realidade aumentada. Volte em cerca de uma hora para a gente fazer alguma coisa. Aumentando o seu dote bebê para um adulto. Realize seu desejo. Dê atenção, mantenha cheio e tal. É basicamente um animal para a gente cuidar. Animal virtual. A gente aumentou ele para o nível 2. Olha só que legal. Beleza. Então vamos lá. Características desbloqueadas. Orelhas de lhamas. Chifres de cabra. Padrão gradiente. Aí tem o que é aqui, ó. Espago. Rabo de espagos. Plumagem de hermes. Textura. Encarado. Bolas de tênis. E a gente... Beleza. Cool. Deixa eu clicar ali. Desbloqueei recurso. Ah, a gente desbloqueou novas coisas, ó. Temos aqui o joga e pega. Você joga e pega com seus dote. Procura comida para encontrar vários brinquedos. Vista seu dote com vários estilos, capacidade. Tem várias coisas legais. Beleza. Esse cara é que é cool. Aí, ó. Nosso bichinho está aqui pelo meu quarto, gente. Então é só que doideira. E é legal porque realmente ele fica, ó. Ih, ele sumiu, gente. Ah, beleza. Ele está ali. Olha ele ali, gente. Então é tipo um jogo de criação de animal. Eu não sei se aqui tem. Ó, está escrito bebê. Temos os trajes, roupa, prudente. É... Ah, a gente pode... Total de quilômetros passeado. A gente pode passear com esse bicho, velho. Ó, se vocês quiserem, eu posso fazer um jogo mostrando um pouco mais sobre esse... Sobre esse jogo. Mas é que realmente não tem muito mais o que eu fazer. Eu posso jogar a bola. Deixa eu jogar a bola. Cadê? Eu vou lançar a bola para ele pegar. Joguei a bola. Ih, cadê a bola? A bola... Ih, eu joguei a bola muito... Ah, ele vai crescendo. Ó, ele pegou a bola, gente. Vou lançar a bola de novo. Essa vez eu vou jogar mais... Mais para lá, ó. Ih, ele atravessou a porta do meu quarto. Atravessou a porta do meu quarto e veio voltando normal. Aí, vamos umpar o nível dele. Vou jogar de novo a bola. Deixa eu ver isso para lá, ó. Ah, agora a bola... Agora a bola entendeu que ela é uma parede, ó. Vocês viram? Bateu a bola na parede e recostiteou. Beleza. Vamos jogando mais a bola. Ele está se divertindo. Está tipo um jogo. A bola de tênis está prestes a quebrar. Ok. Vamos ver. Tá. Chega de jogar a bola. Vamos fazer o quê? Tem mais o quê aqui? A gente pode... Comida? Olha só. Tem sanduíche. Eu não sei se ele está com fome. A gente tem um mapa. Tem dots e visitas. Tem, cara... Tem muita coisa interessante. Então, para quem gosta desse tipo de jogo virtual, realmente ele é um jogo muito legal. Bom, mas caso vocês queiram que eu traga mais vídeo mostrando sobre esse jogo, me peçam comentários que eu posso me improvisar melhor, quem sabe até gravar na rua, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje, pelo menos mostrando o nosso animal virtual que nós temos. Está aqui no meu quarto. Então é isso aí. Bom, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. Ih, ele pulou na minha rede, o maldito. Se inscreva. Tem vídeos novos todos os dias, tá bom? Então fique de olho aí no meu canal. Então é nóis. Um forte abraço. Juiz na sua vida. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri